Não quero ser sua mãe, nem sua irmã, nem você. Eu quero passar um weekend com você, eu também. Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você. Hoje, falando de sexo e viagem, e esse programa... O que que é? A gente tá tipo de pretétega. Vamos falar aqui de pontos turísticos. Assim, né? Tem uma galera que tem fetiche em fazer sexo em pontos turísticos. Ah, isso é, né? Não faz isso lá. Gente! Meu Deus! Rolou, rolou, num ponto turístico, isso aí é em algum país. Mais um painelzinho básico e a gente pode chegar ou não à cobertura. A garereca já foi, o coração já foi. Meia hora. Brasileiras ou gringas? Brasileiras. 100%. Sexo na praia ou debaixo do cobertor do chalé? Na praia. Na praia. É porque eu gosto do calor, depois vai no mar, dá uma limpada. Com sotaque ou sem sotaque? Sotaque, cara. Com sotaque. É isso, o Bruno Deluca rechonou. É isso, o Bruno Deluca rechonou. Foi muito tudo bem no bate-bola. Do vai e vem, foi conversar com brasileiros que moram fora do Brasil e eles vão contar pra gente as experiências, as dificuldades que eles têm ou facilidade em fazer sexo fora do Brasil. Vamos ver? Oi, meu nome é Rodrigo Turla. É oi? Eu tô morando aqui em São Francisco tem mais ou menos 10 meses. Soltinho. Meu nome é Bebel, moro na Califórnia, em San Diego. Vim pra cá em 2003, conheci minha alma gêmea. Peguei Filipina, peguei uma francesa, peguei taiwanesa. A taiwanesa tem penteiro liso. Peguei brasileira, austríaca, venezuelana. Eu acho que só. Tem penteiro liso. O cara é muito rodado, minha filha. Eu saía, às vezes eu me interessava pra um cara e às vezes ficava a noite toda só olhando, ficava vendo. O produto da casa aqui, o que que a americana pra mim até agora pareceu ser especialista? Boquete. Viu? Falei? Brasileira sabe rebolar, mas a americana é boa de boquete. A rebolada delas é diferente. Tipo, ela se... Pega uma caixa de um e começa. Fica a bunda fazendo assim, elas abaixam pra tocar no pé e fica fazendo... Elas sabem fazer na cama tudo também. Solteira, né? Os homens brasileiros, a gente vai pra uma boate, uma noitada, os caras te pegam, ficam te puxando pelo braço. As mulheres mudam um pouco quando sabem que é do Brasil. Falam, opa, você é brasileiro? Aham. É que também é que tem muito homem que não vale nada e tal. A americana é um bicho quente, gosta de sacanagem. A outra teoria que a gente tem é em relação às asiáticas. Elas têm a posição estrela do mar. Quando você deita na cama com mulher, ela faz assim e fica. Aí você vai e vira, que nem bicho. Aí ela fica de coxa. Tipo, você faz sexo sozinho, que nem uma boneca. Antes de vir pra cá, na verdade, um dos amigos lá no Rio chegou e falou... Sabe qual é a melhor parte de viajar pelo mundo? Aí eu falei, não, corre. Ele falou, você vai internacionalizar a sua piroca agora. Eu falei, beleza. Bom demais. Obrigado. Bom, esse moleque tá comendo geral. Isso foi verdade. Agora chegou o momento final. Opa. Agora chegou aquele momento onde é tudo ou nada. Ou sobe ou desce. Vocês vão ter que responder a três perguntas. Preparados? Preparados. Então vamos lá para as perguntas finais. Perguntas finais para os meus queridos amigos Bruno De Luca e Latino. Meninos, o que o viajante Marco Polo escreveu em seu diário quando viu um rinoceronte pela primeira vez? O que é isso? O que é isso? Ele achou que era um outro bicho. Ele achou que fosse... Rinoceronte. O que pode parecer com rinoceronte? Hipopótamo. Você também? Você também. Vou dar a resposta. Marco Polo disse que havia visto um unicórnio. Pois é, isso foi o que Marco Polo disse e vocês não vão para a minha cobertura. E agora eu vou levar vocês lá embaixo na portaria para vocês se despedirem do vai e vem. Vou dar um presentinho para vocês levarem para casa. Eu quero, eu quero. Eu adoro que é presente. Geleia corporal para você. Isso aqui é doce, ó. Chocolate. Agora a gente vai sair daqui e vai ter que ir para um pedido. Porque para não ter torgido. No final não comeu ninguém. Mas ainda tem alguém que vai comer em casa. Eu não tenho isso aqui. É a Maria Palma. Tá tudo certo. Eles estão aí, ó. Falando loucuras. Mas eu vou botar eles para fora do meu elevador. Saiam, por favor. Tchau, tchau, tchau. Calma aí. Tchau. Então vai levantar a Maria. Tchau. Tchau. Tchau, pretinha. Até a próxima. Hoje eu não vou viajar, mas eu vou para a minha cobertura. Porque lá tem gente de todos os países, de todas as cidades. Minha cobertura é globalizada. É muito chique. Sexo pode ser diferente ao redor do mundo. Mas sempre termina no velho e bom e gostoso. Vai e vem de sempre. Até semana que vem. Porque agora eu vou para a minha casa. Vou levar o cocheiro, vai com um acessuário. Bye, bye. See you. Bye, bye. Festa na cobertura. Tchau. 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 Tchau.